O som abatida, a atmosfera. Isso mostra o que é rock. Pelo menos na concepção da Nayakó, a banda Rio Clarense está junta há três anos, mas as histórias vão bem além disso. Sobreviver de música não é fácil, mas o sentimento leva longe. A gente se conhece desde menino mesmo, bem menino mesmo. E a gente teve outros projetos e aí calhou de agora há dois anos e pouquinho a gente se juntar porque a gente já tinha admiração, não só pela música do cara, mas pelas ideias. Falar, poxa, vamos construir algo junto. São músicas que não estão ali de brincadeira, né, meu? Não é difícil até se tornar uma coisa corriqueira, assim, como outros estilos acabam se tornando, de falar só coisa em volta de ostentação e outras coisas. E a cada palavra dita, uma mensagem própria. O grupo é autoral. Eles escrevem o som que reproduzem. Um desafio e também um orgulho. Na história do rock, sempre está linkado com algum contexto social, né, político também. Então a gente procura pensar e aplicar nas nossas letras também essa forma de reflexão, de dar a raiz do rock, da raiz da música jamaicana, né, que tem toda uma história, uma cultura que está por trás disso, que influencia na nossa maneira de viver, assim. A cultura underground é isso. É um tentando ajudar o outro porque grana mesmo é difícil, assim, entendeu? Então a gente faz por amor e tocar música autoral não tem preço, assim, entendeu? Quando a gente fala em rock and roll, um certo estereótipo vem à cabeça. Seja pelas roupas, cabelo, tatuagem, atitude mesmo. Só que o pessoal garante que isso faz parte de um preconceito que precisa ser combatido. O gênero musical vai bem além disso. Não precisa nem falar, né, a gente percebe, assim, no olhar da pessoa, até na atitude, por exemplo, a gente vai depositar no banco. Você chega na fila, assim, já é um passinho pra lá, né, mas daquele jeito. Mas o rock, assim como outros estilos, ele mexe com a reflexão, com o protesto, né, então isso acaba esterilizando, né, ou no cabelo, ou na roupa. O Felipe é o mais recente integrante e também dono da casa onde fica o estúdio garagem, uma renovação que também faz parte do ritmo. Aqui, por exemplo, o reggae serve de tempero e, acredite, fica uma ótima mistura. O reggae, na verdade, ele tem uma parceria bem forte na raiz, junto com o punk, né, cara. Os caras na cena da Inglaterra ali, né, casa muito bem com várias misturas do rap com reggae, rock com rap, e por aí vai, né. E olha, a cada pedalada, dedilhada e balançada de cabeça, a intenção de fazer a mensagem ser entendida. E aí, fica o convite. Destrua rótulos e aproveite. O underground, cara, é o que a gente chama mais o puro amor, né, o faça você mesmo. Muitas vezes o cara, ele não tá ali buscando um lucro financeiro ou um status. De fato, o rock'n'roll conta a sua própria história, né, a sua vivência do momento. Alguns falam da guerra, que viveram aquele momento de guerra e deixaram registrado da sua forma, porque a música, ela vem com conteúdo. A música que eu ouço, ela é carregada, é como se eu estivesse lendo um livro. Eu não vou acessar um livro que não vai ser legal pra mim. Consumir música boa, com conteúdo bom, falando uma coisa verdadeira, falando o que você é, né. Não, 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 não.